Deus do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus do comando! Vou cantar pra Deus me ouvir, vou louvar, vou sentir anjos aqui, não tenho medo de errar. Vou cantar pra Deus me ouvir, vou louvar, porque nada vai me impedir. Programa Deus no comando, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Que alegria podemos juntos colocar Deus no comando da nossa vida, da nossa história, nessa tarde tão bonita que o Senhor nos dê. Fique ligadinho, porque está só começando. De cantar De cantar De cantar De cantar Que alegria podemos juntos nessa tarde colocarmos Deus no comando da nossa vida, da nossa história. Ligue aqui pra TV Evangelizar e também dê o seu comentário, faça o seu pedido de oração, interaja conosco, mande sua pergunta. Hoje teremos uma convidada toda especial, é uma alegria juntos. Agradecermos a agradecermos a Deus pelo dom da nossa vida e dizemos, Deus conduz a nossa vida, porque se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Não é verdade, amor e esperança, bem-vindos. Obrigado padre, é verdade. Verdade, não é? Colocar Deus no comando sempre. Sempre Deus no comando, sempre à frente. Sempre Deus à frente. Amém, que alegria, olha, amor e esperança, Ministério de Joinville, amigos já de longa data, né? Graças a Deus, de outros carnavais, né? De outros encontros, de outros momentos. É uma alegria tê-los aqui no programa Deus no comando. Sintam-se em casa, viu? E já desejar aquele abraço pro pessoal de Joinville, pessoal de Santa Catarina. Estamos juntos, estamos juntos, tá bom? O programa Deus no comando hoje vai falar sobre, vai ter uma convidada toda especial, né? Ela é missionária desde o ano de 1997, quando também se tornou, começou na sua trajetória diante de toda a evangelização, nos anos 2000 a 2004 e em 2013 coordenou o MMA. Calma que não tem nada a ver com luta. Ministério de Música e Artes na Renovação Carismática Católica, aqui em Curitiba. E ela também já tem dois CDs gravados, o primeiro em 2014 e o segundo em 2016. E além disso, essa nossa convidada toda especial, ela é casada e mãe de quatro filhos. E hoje, sendo um sinal e canal da graça de Deus pra tantas pessoas, tantas famílias, ajudando a seguir a palavra de Deus, a ouvir e também colocar em prática a palavra de Deus. Hoje a nossa convidada é Daniele Quirino. Vem pra cá, Dani! Olá! Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Muito bem-vinda. Você vai cantar hoje pra nós, Dani? Vamos cantar, vamos invocar a presença de Nossa Senhora aqui no nosso meio. Que alegria! Amém! Então, pra nós, Dani Quirino, o programa Deus no comando. Amém! Vamos lá! Você que tá em casa, cante com a gente. Eu sei que você conhece. Vamos lá! Fá maior, quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que avança como a aurora? Temível como um exército em ordem de batalha? Brilhante como o sol e como a lua! Mostrando o caminho, auxílio seu! Minha alma glorifica o Senhor! Meu espírito! O meu espírito resulta em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador E é essa que avança como a aurora, é Maria E viveu como um exército em ordens de batalha Brilhante como o sol e como a lua, é Maria Mostrando o caminho aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor O meu espírito resulta em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Muito bem, Dani Quirino aqui no programa Deus no Comando Que alegria, muito bem-vinda Dani Muito obrigada Padre Ellington Isso Minha mãe, ela não sabia escrever o Ellington Daí ela escreveu, disse Um dia ela chegou para uma amiga Até uma prima dela, né Ela disse, nossa, acho tão bonito o nome do seu filho O nome do seu filho é o Ellington, né Posso dar o nome do seu filho para o meu? Aí ela disse assim, pode Ai, mas eu não sei escrever desse jeito Vou escrever do meu jeito, tá Aí saiu Ellington Ficou bom também Ficou, né Ficou Que coisa boa Dani, seja muito bem-vinda ao programa Deus no Comando E conta um pouquinho para nós, Dani Você é cantora, né Você é mãe, você é casada Como é que a música despertou no seu coração? Meu pai era músico Ah, é? Sim, meu pai era músico E, assim, lá em casa ele era músico Mais ninguém E o violão era para enfeitar a sala Mas, com 15 anos Eu tive meu primeiro impacto com Deus na minha vida Foi quando ele entrou na minha história E eu percebi o quanto ele me amava Que o amor que eu buscava nas coisas que eu tinha Nas minhas, nas amizades Nas coisas de adolescente que eu vivia Sim Eu encontrei em Cristo, né Nesse amor de Jesus por mim E com 16 Comecei a participar da paróquia E aí tinha alguém que dava aula de violão Eu resolvi aprender Falei, ah, vamos tirar esse violão da sala Vamos usar para alguma coisa E o seu pai não ficou com ciúme, não? Não, na época, inclusive Ele nem participava muito da minha vida Meu pai tinha um problema seríssimo com álcool Ele estava ali, mas ele não estava ali Ele morava, mas não estava Inclusive, nessa época ainda era assim Depois Deus fez uma obra linda na minha casa Hoje meu pai já está na glória de Deus E morreu um homem santo Louvado seja Deus Sim, mais Deus deu mais do que eu pedi Deus é sempre generoso, né Quando a gente coloca Deus no comando da vida Deus é generoso Com certeza E aí foi quando eu comecei a aprender a tocar violão Para tocar na missa E ela falava assim Canta para você não perder o tempo do violão Acabei que hoje o violão para mim Ele é um auxílio Me tornei cantora, né Então, essa graça de poder ministrar música Dentro da igreja católica Debaixo das asas da igreja É algo para mim Eu faço mais de 20 anos que eu faço isso Cada vez é novo Cada vez é grande Não importa É uma experiência fantástica, né Eu sonho um dia poder cantar no céu de verdade Porque o que nós cantamos aqui A gente vê Vultos, né padre A gente toca o divino Mas com muitos limites ainda Haveremos de tocar o O verdadeiro, né Um dia Eu sou suspeito, Dani Porque eu sempre fui apaixonado por música também Desde criança A minha mãe Desde criança queria que eu tocasse teclado Eu por birra fui prender violão E quando eu entrei no seminário com 14 anos Eu Pouca gente sabe Mas eu toco violão E naquela época no seminário também a gente tocava E não tinha assim Normalmente alguém toca E outra pessoa puxa o canto numa celebração E no seminário não Nós tínhamos que tocar e cantar também Quem tocava já cantava Porque já conduzia a celebração, né E no começo foi muito difícil E aí eu fui criando realmente gosto E veja Pra mim a música sempre foi Um grande auxílio pra rezar Ela me Eu tenho certeza que a música Nos coloca em sintonia Da nossa alma Com o divino realmente, sabe Faz a gente tocar a profundeza Daquilo que nós sentimos e trazemos Sim, a importância de colocar a música santa Pra rodar em casa Tem uma dica aí, né Com certeza Porque Deus no comando A gente tem que colocar Claro Ele espera que a gente Abre espaço pra ele comandar, né Então, um hábito maravilhoso é Você coloca a música de Deus Coloca lá, né Tantos cantores aí Tony Allison Dani Quirino Eliana Ribeiro Valmir Alencar Coloca Padre Reginaldo Coloca lá E deixa rodar na sua casa Porque isso vai deixar Uma atmosfera de céu na sua casa Que, assim Aquelas desavenças desaparecem As pessoas se voltam É incrível O que é o poder da música santa Da música sacra Da música que invoca a presença de Deus Dentro das casas Às vezes as pessoas deixam TV rodando e tal E passa tanta coisa Desliga um pouquinho e põe Tanta bagunça, né Tanto, vamos dizer assim Tanto ruído e tanto barulho ao nosso redor Às vezes Alguns consideram até Tanto lixo ao nosso redor Tanto nas músicas que não contribuem Então, coloca uma música religiosa Coloca uma música sacra Coloca uma música santa E, com certeza, você está alimentando também a sua alma, né Pra quem tem criança pequena Bebê Pequenininho Fantástico Fantástico Tá dada a dica Amei Ô, Dani Então, um cantor e compositor Quer dar o ar da graça também De uma forma cômica Nós temos um quadro No programa Deus no Comando Chamada Piada do Brado Então, com você, Thiago Brado Salve, salve, galerinha do Deus no Comando Bom demais estar aqui com vocês, hein Temo especial Temo bacana de missão Como ser uma mãe Como ser uma mulher missionária, né Isso me lembrou uma história Tava a mãe ensinando os filhos Os mandamentos Então, ela Depois de explicar sobre o mandamento De honrar o pai Honrar pai e mãe Ela perguntou assim Filhos, prestem atenção De 5 de 6, né Tem algum mandamento Que ensina como tratar os irmãos? Aí o mais velho disse Tem, mamãe Tem? Você sabe? Qual é? Não matarás Tem que saber ensinar, né Um abraço, galera Querem Deus no Comando Padre Eliton Todo mundo aí Tamo junto Um grande abraço Valeu, Thiago Valeu, Thiagão Um grande abraço Você também Tamo junto hoje Sempre com Deus no Comando Esse Thiago é uma figura, né Gente Você também Você que tá em casa Tá nos acompanhando Você deixa o seu recadinho aí Pelas redes sociais Olha, Dani Já tem recadinho pra você No Facebook Da TV Evangelizades A Karine Luz Amo a Dani Um exemplo de mulher Uma mulher de fé Olha que coisa boa Obrigada, Karine Que Deus te abençoe aí E vamos juntas Isso mesmo Precisamos de levantar Padre Um grande exército De mulheres De fé Que digam Sim Eu entendi O plano de Deus Na minha vida Sim Eu quero ser uma mãe Missionária Dentro da minha casa Uma coisa que eu aprendi Foi que eu que era Tão ativa De todo final de semana Eu tava em show Em retiro Em congresso E tal Deus quando me chamou Pra maternidade Ele falou Dani Agora sim Você vai fazer O show Que eu vou ver Aqui dentro Das quatro paredes Oh glória Sim E quando eu entendi A grandeza Da maternidade Na minha vida E que Quem tava me vendo Era Deus E eu estava fazendo Tudo Por aqueles Que ele me deu Que são os meus filhos Meu marido Isso me deu Uma paz tão grande E assim É claro Vamos falar de mulher Aqui Mas não tenha medo De dar sim O show Que Deus quer ver Dentro das nossas casas É ali Não foi? É ali que saiu o padre? Isso mesmo Foi ali É ali Sabe? Essa riqueza Que a gente às vezes Vê as pessoas Falando que não Que não Vamos fazer outras coisas Vamos produzir Não Vamos também Vamos também Mas sem deixar De lado Essa vocação familiar Eu me realizei Amém Me realizei Tenho certeza Que quem Com certeza Seu testemunho Ajudará Muitas outras mulheres E muitas outras pessoas Se realizarem também Dani Canta pra nós Canto Canta pra nós E logo em seguida Nós vamos pra um rápido intervalo Permaneça aí Vamos de Livre acesso Vamos lá Sol Pode ser Eu abro as portas Do meu coração Te dou Livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou Livre acesso Pois com teu braço Forte Realiza Prodígios Pois com teu braço Forte Senhor Me ergas do chão Deus do comando Deus do comando Deus do comando Não sai daí Voltamos já Para um segundinho Preste atenção Você tem problemas De alcoolismo Na sua família Com seus amigos Conhecidos Ou até mesmo você Então a solução chegou TED Control Esse produto Que é 100% natural Certificado pela Anvisa Qualquer pessoa Pode utilizar Ligue agora 0800 580 2760 Olha só Com apenas 10 gotinhas Duas vezes ao dia Na água No refrigerante No suco Ou até mesmo Na bebida alcoólica Em muito pouco tempo A pessoa Larga esse vício Da bebida Saiba mais Ligue agora 0800 580 2760 Ligando agora Tem uma condição especial Promoção Para você que ligar Olha 0800 580 2760 Você pode pagar No cartão de crédito Em até 10 parcelas Ou no boleto bancário Para 45 dias Entregamos em qualquer lugar Do Brasil E para quem ligar agora Tem um brinde especial 0800 580 2760 É TED Control Daqui a pouco Assista Terço das Santas Chagas Com o Padre Reginaldo Manzotti Sim, eu estou bem Eu vou muito bem Eu sou como aquela ovelha Cuidada Pelo melhor De todos Os pastores Que mais Que eu vou querer Meu pastor És tu Senhor Não reclamo Desta vida Cuidas muito bem De mim Amém Eu sou fruto Da oração Do povo Graças a Deus Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas Do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte Me erguis do chão Pois com teu braço forte Realiza os prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Dani Quirino Aqui no programa Deus no Comando Na TV Evangelizar Muito bem Dani Isso mesmo Esse Deus que tem o poder De nos erguer no chão É maravilhoso A todo tempo A todo tempo E eu preciso Com certeza Nós precisamos Também preciso Meu Deus Dani Mas nós queremos Vamos dar um abraço Lá para o pessoal De Barretos São Paulo Cidade que acompanha A TV Evangelizar Acompanha o programa Deus no Comando Pelo canal 16.1 Olha aí Estou passando as imagens A nossa telinha TV Evangelizar A família em primeiro lugar O sinal da TV Evangelizar É transmitido Via satélite Em todo o Brasil Somos 78 emissoras Em TV aberta No país Estando em 6 capitais São mais de 6 milhões De pessoas Que acompanham Nossa programação Diariamente Por isso fica Aquele convite Para você também Se tornar um associado Aqui da obra evangelizar É preciso Para que mais pessoas E mais cidades Tenham a graça De poder receber A palavra de Deus Receber A força do Espírito Santo Receber Esse poderoso Instrumento E eficaz Instrumento Da graça de Deus Também nos seus corações Na sua família Por isso torne-se também Associado aqui da obra Evangelizar É preciso Muito bem Dani Que alegria Estamos aí Fica o convite De evangelizarmos sempre Mas botando Nosso bate-papo Vamos sentar Um pouquinho mais Dani Você é cantora Você é mãe Mas também você é missionária Como conciliar Tudo isso gente? É uma graça divina Primeiro lugar Primeiro A gente precisa ser chamado Por Deus Se eu tentasse fazer isso Sem o chamado Do Senhor Provavelmente Não conseguiria Então Existe um chamado De Deus E uma graça De que Deus me dá Para conseguir conciliar Então assim São quatro filhos São vários Não são poucos filhos São quatro filhos E todos na idade De primeira infância Então são nove Maria Vitória Um beijinho Para eles todos Maria Vitória A Giovana Faz seis anos Daqui quinze dias Nossa O João Vitor Quatro anos E o Pedro Tem dois É um bebê Nossa É uma turminha Vocês já sabem Que minha banda No futuro Está garantida Com certeza Então Precisa Da graça divina Segundo Chamado Segundo Precisa de uma rede De apoio Com certeza A gente tem que contar Com algumas pessoas Então eu conto Muito Com o meu esposo Um beijo para ele também Te amo amor Amém Qual é o nome De seu esposo? É o Wellington Contábil Boa Um abraço Wellington para você Sem a ajuda dele Seria muito difícil Graças a Deus Ele me ajuda E inclusive Faz parte da minha banda Sim É guitarrista Minha mãe também Me ajuda Quando eu preciso sair Não posso levar as crianças Porque eu gosto muito De levá-los Mas o evento Tem que ter uma estrutura Para nos receber Precisa ter uma salinha Para eles poderem brincar Porque nessa idade Eles não vão ficar sentados Ouvindo Então precisa ter Uma atividade Alguma Nunca valorizei tanto Padre Ministério para as crianças Depois que Eu acredito Você que é do Ministério Para as crianças Que trabalham nos retículos Olha Mora no meu coração Assim Porque como a gente precisa Desse apoio Até que eles Criçam um pouquinho mais Então essa rede de apoio Não é muito grande Mas é uma rede forte Essa é a minha rede de apoio Para conseguir Até porque pelo que você está me dizendo São todos São todos Laços Todos família Todos em família Que bonito isso Poder manter isso tudo em família Sim Até porque a renovação carismática E quando você é chamado de missão Se torna uma grande família também Não só na renovação Mas nas comunidades Nas paróquias Nos grupos Que você é chamada Acabam pelo seguimento A Jesus Se tornando também Uma única família Sim E a gente encontra O Deus dá São anjos Porque Deus dá esse amparo Quantas vezes eu cheguei Eu estava com um bebezinho De três meses Seis meses Aparecia uma senhora lá Dani Fica tranquila Eu vou cuidar do teu filho Muitas vezes eu não tinha Com quem deixar E tudo mais Mas não queria negligenciar O chamado também Então eu ia Eu falava Jesus prove E ele sempre proveu Pessoas que pudessem Me ajudar Então assim Padre Respondendo a sua pergunta É desafiador É desafiador Entre uma coisa e outra A família sempre vai ser A que eu vou escolher Dou muito não Para show Para evento Por causa deles Porque é o final de semana Que eu não posso sair Porque no outro eu já saí Porque naquele final de semana Alguém ficou doentinho Eu não posso Então eu preciso fazer Essa escolha inteligente Dani Qual que é Diante dessa realidade Essa responsabilidade Porque é uma responsabilidade Grande também Hoje você Ser instrumento Voz de Deus Também para tantas pessoas Mas também cuidar Dentro de casa Posso lhe perguntar Qual é o medo Que você mais enfrenta hoje Diante dessa Diante dessa missão Que você abraçou O medo que eu enfrento Hoje é de que A mensagem que eu esteja Passando para os outros Não chegue aos meus filhos Pelo meu exemplo Dentro de casa Por isso que eu falava Do palco em casa Porque se eu for alguém Que dá testemunho Como estou dando aqui Para quem está acompanhando Esse programa E para nós aqui E dentro de casa Não for o que eu estou dizendo A mensagem que eu estou dando Para os meus filhos É que a minha mãe Está mentindo E ser de Jesus É uma mentira Não funciona mais Aquele ditado Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Não Não funciona Nunca funcionou Não Eu preciso estar coerente O meu discurso tem que estar coerente Eles tem que olhar para mim E dizer assim Realmente é isso aí O que ela está falando Eu sei Porque eu moro com ela Eu vejo E esse é o meu medo De isso Não estar Então eu me esforço demais Para ter um discurso coerente Eu preciso entender Que eles precisam colocar Deus em primeiro lugar Na vida deles Porque é buscar Primeiro o reino de Deus E todas as outras coisas Serão acrescentadas Se eu colocar outras coisas Em primeiro lugar Tudo vai ruir Então eu preciso E por isso que eu não largo Minhas chamadas Por isso que eu continuo Por isso que eu persevero Porque eu sei Que eles têm que estar em primeiro Mas se eu não for A pessoa de Cristo Dentro da minha casa Se eu não refletir Na mensagem que eu passo Para eles Uma mensagem mentirosa Então eu cuido muito Para isso não acontecer Esse é o maior medo Que eu tenho Nossa Você que está nos acompanhando Olha que bonito A Dani Mulher Miscantora Missionária Mãe de família Dando aqui junto conosco Voz de Deus Para tantas pessoas E para tantos Que diz Que temos que colocar Deus no comando Para cumprir bem Também a missão Nós confiada E que o grande medo Que ela tem hoje É não poder Ser testemunho Também na vida Dos seus filhos Que bonito Dani Assim você nos ensina muito Porque E falava também Quando a gente coloca Deus no comando Deus também nos dá A possibilidade De ampliar Nossos laços De relacionamento E de família Que bonito Então ó Coloque Deus no comando Não perca essa oportunidade Porque Deus realmente É muito generoso Nós temos um quadro agora No programa Deus no comando Chamado Excelentemente Então pra nós Thiago Beltrán Fala galera Do Deus no comando Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar Sobre algo que Tenho sentido bastante falta A gente vê O mundo Está perdendo cada vez mais E que nós cristãos Temos o dever De viver Que é a empatia A capacidade De se colocar No lugar do outro De tentar olhar o mundo Através do olho Da visão do outro A gente tem vivido Um mundo que cada vez mais Busca julgar Julgar cada comportamento Julgar as pessoas E nós não podemos Cair nessa armadilha Então eu convido você A fazer um exercício Essa semana Nas pessoas que você Conviver No trabalho Na faculdade Na escola Que você busque Tentar analisar Entender o mundo Através da visão Dessa pessoa Ter empatia Tentar entender O porquê que essa pessoa Tem certos comportamentos Porquê que ela age Dessa maneira Eu tenho certeza Que você vai estreitar Muitos laços E com certeza Vai crescer Muito como pessoa E como cristão É isso aí galera Muita empatia Um forte abraço E Deus no comando Obrigado Tiago Esse foi o quadro Excelentemente Então aquele abraço Também lá Para Célia Vasconcelos Que diz o seguinte Que palavras abençoadas Quanta coisa bonita Sobre família Olha que coisa boa Eu também agradeço demais A Deus Pelo que sou E pelo que tenho Também acho que Deus Me deu mais Do que pedir para ele Meu esposo e os meus São tudo na minha vida Beijo a todos Célia Obrigado pelas palavras Obrigado pela interação Estamos juntos Eu e Deus no comando sempre Aquele abraço também Para Carolina e Comper Fernanda Cristina Juma Melo Dalva Madeiro A todos vocês Nosso abraço Deus no comando Nós vamos para um rápido intervalo Fique ligadinho Voltamos já já Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem me curar Vem me curar Vem me curar Vem me curar Vem me ensinar Me ajudar Espírito de Deus Deus do Comando Deus do Comando Deus do Comando Deus do Comando Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Porque nós queremos que Tu comandes a nossa vida Vem Espírito Santo de Deus Porque nós queremos que Tu ilumines a nossa vida Conduza o nosso caminhar E nos ajude a derrubar todas as barreiras Que nos impedem de te seguir e cumprir a Tua vontade Agora no programa Deus do Comando Aquela dica bem legal Com a Tamiris No quadro Top Trends Fala galera do Deus do Comando Mais um Top Trends Na área eu já quero dar uma dica de um aplicativo muito legal Sabe quando você está na internet Sei lá, viu um blog Ou uma leitura Ou um artigo muito interessante Só que naquela hora você não está podendo ler Mas de uma hora você vai querer ler aquele assunto Só que naquele momento você não vai ter ler E você tem medo de perder aquele conteúdo Pois é, eu passo muito por isso E aí eu descobri um aplicativo Eu já tinha ouvido falar Mas eu nunca tinha parado para experimentar E agora eu estou usando E está sendo bastante útil Talvez ele ajude você também Porque esse é o objetivo do Top Trends Te dar dicas que vão te ajudar aí A melhorar o seu cotidiano, a sua vida, né Como um todo E aí eu estou falando do Pocket Que é um aplicativo que é o seguinte Você instala o Pocket no seu celular Você viu um artigo muito legal E você vai lá e salva E compartilha aquele artigo Para o seu aplicativo do Pocket E aí o Pocket faz o que? Ele salva todos esses conteúdos no seu celular Para você ler depois Ah, eu li num artigo tal Um texto, uma matéria tal Só que eu não lembro qual era a matéria Você consegue organizar isso dentro do Pocket Principalmente se você está estudando Sobre alguma coisa Se ela está fazendo TCC Está numa época de pesquisa Ele pode ser muito útil Você pode fazer uma pastinha lá Por exemplo, TCC E você vai colocando lá os artigos Que você viu As matérias que vão te ajudar Depois a organizar tudo isso É bem bacana aí Para quem trabalha com referências e tal Tá bom? Essa foi a dica do Top Trends de hoje Espero que você tenha gostado Então é isso aí E até mais! Receita Miris Muito obrigado Quem sabe você coloca lá no Pocket também Os programas Deus no Comando Que você mais gostou Para acompanhar e assistir depois Mais tarde Olha que coisa boa Então, nós queremos também Com o programa Deus no Comando Estender a nossa homenagem A um grande cantor e compositor Do nosso país O Padre Zezinho Que completa 78 anos Queremos estender o nosso feliz aniversário a ele Nossa, parabenizá-lo Mas também fazer a nossa homenagem Acompanhe aí o SVT Oremos com o Salmo 3 Título Dizem que não podes nada É muito grande Senhor O número dos que oprimem E me oprimem E se levantam contra mim Grande também O número dos que dizem Que tu nunca me salvarás Mas eu sei quem és És meu escudo e minha honra Por tua causa Eu ando de cabeça erguida Quando te chamo em voz alta Porque eu sei quem és Posso dormir tranquilo Pois sei Quem é que me protege Podem cercar-me à vontade Podem vir que eu não tenho medo desta turba Façam o que quiserem Eu saberei me defender Porque tu me defendes Às vezes tenho vontade de dizer Dá na cara deles, Deus Quebra os dentes dessas bocas sujas Mas aí eu me lembro da tua misericórdia Então digo Mostra para eles Quem és e quanto podes A salvação e a bênção do meu povo Não dependem do meu governo Eu sou o Rei Davi Mas As bênçãos dependem de ti Foi uma oração Do Rei Davi Pensem com Jesus Muito bem Parabéns ao Padre Zezinho Eu tive a graça de conviver com ele Durante a teologia Quando estudava em Taubaté Moramos na mesma casa Verdadeiramente um homem de Deus Alguém que colocou Que decidiu colocar Deus no comando da sua vida E por isso Hoje um grande ícone Na música católica Pioneiro da música católica no Brasil E também alguém de referência De alguém que não se deixou corromper E seguiu adiante com fidelidade Também o seu chamado E aos dons que deu Lhe derramou o coração Um homem de Deus Um homem que nos inspira a buscar o Senhor E que nos inspira a colocar Deus no comando sempre Parabéns Padre Zezinho Deus abençoe Muito, 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 muito mesmo Dani Queremos rezar Para que pedir que Como você tem colocado Deus no comando E como o Padre Zezinho tem colocado Deus no comando Todos nós temos a coragem De colocar Deus no comando Hoje e sempre E orientados pelo Divino Espírito Santo Por isso conduz essa oração para nós Dani Faça essa prece Para que possamos juntos Invocar Invocar o nosso Deus Uma pequena prece pelo nosso povo E os nossos jovens que nos acompanham Para essas famílias Que hoje, nesse sábado à tarde Estão aí Hoje Rezando conosco Acompanhando a TV Evangelizar A obra Evangelizar Senhor nosso Deus Comanda a minha vida Comanda a minha vida familiar Comanda a minha vida espiritual Comanda a minha vida profissional Comanda as minhas decisões Comanda Senhor Tudo o que eu faço E o que eu não faço Tudo o que eu digo E as horas em que eu calo Sejas Tu Senhor Aquele que me governa Porque colocar Deus no comando É ser governado Dirigido Por Ele Em todas as coisas E sabemos Que Ele Como Pai amoroso Pai misericordioso Nos conduzirá A felicidade Ao amor E ao final de tudo A eternidade Obrigada Senhor Coloca-se Senhor No centro Da nossa vida Amém Vem Espírito Santo Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Vem Espírito Santo Vem Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo de Deus Hoje eu posso ser Alcança o coração Desses Teus Filhos e Filhas Vem Espírito Santo de Deus Nós podemos ser homens e mulheres Segundo o Teu coração Hoje eu posso ser Por isso alcança com Tua benção Todos aqueles que nos acompanham Acompanha o programa Deus no Comando Renascendo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Gente até semana que vem Deus abençoe Deus o comando sempre Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser, um novo...